Pra pegar em Aracaju, era a maior tripe, nem dava pra ir de carro, tinha que ser jipe Em Piauí me apaixonei por teresina, menina sapeca com dedo de resina Rupa paraíba pra fumar com João Pessoa, velhinho do quebra ruim, espiada boa Viajei, naveguei com pelo Rio Grande do Norte, me ensina o que não mata, ué, chega bó Viajei, naveguei pelo Rio Grande do Sul, concurei no Porto Alegre de Cuxa e Red Bull É o beck, é o beise, é a dora, é a erva, é o chá, é do bom, do boldim É o hat, é o manga rosa, é do bronze, é do clone, é um fone, é só um fininho É a danada, a marvada, a pão podre, a ganja, é a vela, é do white, do green